Hoje o município de Rolim de Moura, que é interior de Rondônia, tem 1.170 casos confirmados de Covid-19. Um número bastante alto, que nos últimos dias deixou a população assustada, a própria Secretaria Municipal de Saúde também, porque os casos se aumentaram rapidamente. Porém, a pergunta é quantas pessoas hoje têm internada aqui no Hospital Municipal? A gente vai conversar com a Lucilene André, que é diretora aqui do Hospital Municipal, que vai explicar um pouco mais sobre essa questão. Lu, a preocupação é, muitos casos, porém, são casos mais brandos. E hoje, quantas pessoas há aqui no Hospital Internada em tratamento? Hoje nós temos duas pessoas internadas, que deram entrada ontem à noite, porém, estão os dois estáveis e a gente já está tentando vaga, regulação de vaga, para Cacoal ou Porto Velho, para onde saiu uma vaga para eles, para a gente encaminhar para maiores cuidados. Mas a média de internação por Covid está sendo bem baixa, é na faixa de um, dois pacientes. A gente não vem ultrapassando o total de três, quatro pacientes dias. No máximo, no máximo, quatro pacientes. E, geralmente, esses casos que estão vindo a se agravar, são os casos de pacientes que depois a gente descobre que eles não tomaram a vacina. Então, são muito poucos os casos que estão se agravando mesmo. Nesses casos até hoje, já teve algum paciente que precisou ser levado para Cacoal ou Porto Velho, que necessitava ser de UTI? Precisou, sim. A semana passada, tivemos um caso que foi encaminhado, que até saiu nas mídias, né, que ele veio a óbito e que depois a gente descobriu que ele não tinha tomado nenhuma dose da vacina. Não, mas hoje, assim, hoje os casos são mais brandos. Isso tem acontecido, precisar de UTI, mas é algo bem raro, Lu. Bem raro. A maioria dos casos não está precisando nem internação. Ele faz o próprio tratamento, passa pelo médico e faz o tratamento em casa, né. Repouso e o tratamento prescrito pelo médico, sem precisar ficar internado na unidade hospitalar. E aí